E aí galera, beleza? Fê, Batista aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de ID Please Esse jogo aqui galera, é um jogo onde nós vamos ser um segurança de balada E nós temos que decidir quem entra e quem fica pra fora da nossa balada E é claro, respeitando as regras da balada E bom, as regras da noite de hoje é Só pode ser maior de 21 anos de idade galera E o mais doido galera, é que esse jogo é dos mesmos criadores de Ink Ink Que é o jogo da tatuagem, também o jogo do Iron Makeover Ou seja, esse jogo aqui vai ser bala galera E bom, vamos lá, a Jasmine Jace, ela tem 24 anos, então ela pode entrar Beleza, você tá de boa, pode entrar A Ela, ela tem 32, pode entrar minha querida A Aderine tem 19, desculpa minha querida, hoje não Talvez daqui 2 anos A Hazel tem 20 anos, talvez ano que vem Hazel E a última Chloe Chloe, pode entrar minha querida E bom, a gente ganhou 3 estrelas, a gente ganhou 300 reais pela noite Foi bom viu galera, foi bom, foi bom, foi bom E a gente usar uma barba, usar novo óculos Bom, eu não tenho nenhuma barba e nenhum óculos ainda Eita, nova regra, só pode 21 anos de idade pra cima Apenas camisetas vermelhas Eu não posso entrar E não pode bêbados, ok Eita, eu já ia falar, como que a gente sabe quando alguém tá bêbado Esse cara aqui tá bêbado, tchau meu querido Camisa vermelha, eu acho que conta maior de 21, pode entrar minha querida Ele tá com a camisa vermelha, mas ele tá com o negócio em cima Não, não entra não, não entra não Você também não Você não tem camisa vermelha, tchau Você não tem camisa vermelha Você tem, pode entrar Ahn, meu Deus, tem um cara tentando entrar na festa Ahn, por 500 reais Bom é, próximo, próximo O Willow Sebastian Pode entrar minha querida, entra aí A gente ganhou 3 estrelas Ficamos com um total de 900 reais Caraca, ganhei tanto dinheiro E bom, vamos para o próximo galera Vamos ver qual que é a regra de hoje 21 pra cima Só pode roupa preta E não pode bêbado É, hoje também eu não posso entrar não Bom, esse cara aqui tá bêbado E não tá usando preto É todo preto, meu querido Não sabe lerão Pode entrar Eu esqueci de ver a idade dele Tá maior de 21, beleza Eu tô esquecendo de ver a idade Pode vir Você não tá de preto E é menor de idade Você tá todo de preta Pode entrar Você tá, pera Maior de 21 21 aceita, né Pode vir, pode vir Você, desculpa minha querida Você está bêbado E você tá de branco Sai daqui Sai daqui roupa branca Bom, vamos para a próxima festa galera Mas eu quero ver agora Como que a gente libera A nova barba Os novos itens Vamos ver Ah, então esse é o meu personagem Beleza, beleza Tá, a gente pode customizar Barba Ah, mas a gente precisa de estrela Tá Mas meu Deus Achei massa, viu galera Agora a gente tem o nosso personagem A gente tá Manando Ah, a gente pode mudar a casa Olha, gostei, viu Agora a gente tem um tapete E uma cortina Muito bom, bom Bora pro segundo dia de trabalho Minha gente Bora, bora, bora Vamos Qual que é o próximo emprego Olha só Tá, go wild Tá, de 150 a 400 Eu posso ver uma propaganda Pra pegar o melhor emprego ainda Eu acho que eu vou, viu Já venho galera Beleza galera Aparentemente o melhor emprego de todos É trabalhar na Creatures Das 9 da noite À 5 da manhã E vai pagar de 600 a 1.800 É esse mesmo galera Vamos trabalhar Olha só Até a balada mais poderosa Tá, rejeitar 20 ou menor E identidades falsas Ou seja Só maior de idade Bom, eu não sei o que é uma identidade falsa Mas você pode entrar Eu não sei se é identidade falsa Você é menor de idade Pera, ele não era Ele podia entrar Eu esqueci Tá, você pode entrar Beleza A Harper Ok, você pode entrar Eu acho que a identidade falsa Vai ser tipo Não bater o rosto deles Ela era menor de idade Esqueci Meu Deus Eu mandei ela entrar Tá, você tem que identidade falsa Tchau Ok Você Também Identidade falsa Menor de idade Você menor de idade Bom É A gente foi Meio bom Né galera A gente não foi muito bom não Viu E assim A gente ainda pegou o melhor emprego E a gente ganhou muito pouco Beleza galera Dia 2 do nosso novo emprego A gente tem que rejeitar Menores de idade Rejeitar quem tá com camisa amarela E rejeitar Bêbados Beleza Então É Você pode entrar Ok Você Pode entrar Seu ID tá certo Você Maior de idade Pode entrar Ah não Ela tá com camisa amarela Eu esqueci Meu Deus Ela bateu a regra número 1 E eu esqueci da regra número 1 Você pode entrar Meu Deus Eu preciso Eu preciso me atentar As regras galera Aquilo lá era menor de idade Você é maior Pode entrar Eu já vou rejeitar Esses dois Você tchau 500 dólares Não 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 Dessa vez não E você tá de amarelo Sai daqui Beleza Dessa vez eu não vou me enganar não Vamos lá Ó 1200 no dia de hoje galera É só a gente fazer o trabalho certinho Que a gente ganha muito dinheiro Vamos pro próximo dia Beleza galera Segundo dia Rejeitar Menores de idade Camisa branca E bêbados Vamos lá Você maior de idade pode entrar Dessa vez eu não vou errar ninguém Você maior de idade pode entrar Você maior de idade pode entrar Ok Você maior de idade pode entrar Você está bêbado Tchau Você está usando branco Opa Por que foi lá pra trás Meu Deus tem gente brigando Para de brigar aí Oh Os dois Vá pra fora Vá pra fora Você está de branco Tchau Você está bêbado Tchau Você está de branco Mas ele está com o negócio preto em cima Tchau Você está de branco Tchau Ok A gente ganhou 3 estrelas A gente não teve brigas Não teve bêbados E a gente ganhou 900 reais Galera Não A gente está ganhando muito bem Com esse novo trabalho Viu Bora Pro próximo dia Pra cuidar dessa balada E beleza minha gente Agora a gente está aqui na nossa casa Vamos fazer o upgrade na casa Ok Foi 1.500 reais Só aquela cortina galera Que casa é essa minha gente Que casa é essa que a cortina é 1.500 Bom Vamos comprar uma nova barbinha A gente tem um novo óculos Uma nova barbinha O ruim que eu gosto dessa barbinha galera É bem melhor que essa aqui de 10 Então eu vou comprar um novo óculos Beleza Novo óculos Pera Mudou? É Agora mudou Agora mudou Vamos lá Não mudou muita coisa Não mas mudou Vamos pro próximo dia galera Eita A gente vai ter que aplicar de novo Putz Tá 300 a 900 O próximo A gente pegou uma super ruim Não 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 Eu vou pegar o melhor trabalho possível galera Nem que eu tenha que ver uma propaganda Beleza galera Melhor emprego possível 600 a 1.800 É esse mesmo galera Chegamos na balada Mostra os documentos Tá Aceitar Maior de idade E só camisa vermelha Vamos lá Maior de idade Camisa vermelha Pode entrar Ué Por que que deu errado? Por que que deu errado? Tá Você Não Não tem camisa vermelha Você Maior de idade Camisa vermelha Pode entrar Você Menor de idade Não tem camisa vermelha Você Não tem camisa vermelha Menor de idade Você Maior de idade Camisa vermelha Pode entrar Você Maior de idade Camisa vermelha Pode entrar Você Wyatt Pode entrar, meu querido Beleza, 3 estrelas, ganhamos 600 reais Vamos pro próximo dia de emprego Galera, eu tô curtindo, viu? E ó, se a gente conseguir Mais 10 pontos Não, na realidade a gente já tem mais 10 pontos Vamos pegar uma nova barba Só pra gente passar aqui, ó Essa missãozinha, galera, bora Beleza, galera, botamos o novo bigodinho No nosso segurança Vamos agora começar o dia 3 Pera, não, 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 não Eu não acredito que eu vou ter que ver a propaganda de novo Não, não vou ver mais propaganda, viu? Porque já era pra eu ter visto Eu já tinha visto a propaganda Tá, rejeitado Menores de idade, qualquer camisa branca e bêbados Beleza Você, maior de idade Ok, pode entrar Ok, você, maior de idade Pode entrar Você tá todo de branco? Né, e ainda menor de idade? Né, não, não, não Você tá bêbada, sai daqui Chispa Você, menor de idade, chispa Você, maior de idade Pode entrar, meu querido Opa, veio aqui com um dinheirinho Não, 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 não Sai daqui Você, maior de idade? Pode entrar Você tá de branco, meu querido Desculpa, Oliver, Gabriel Tchau, meu querido Chispa E ó, a gente ganhou 1.500, galera Não, a gente tá com muito dinheiro A gente tá com muito dinheiro E ó, a gente ganhou todos os resultados Beleza E beleza, galera Nosso terceiro dia de trabalho Vamos lá Aceitar maiores de idade Só camisa laranja E não pode ninguém bêbado Beleza Vamos lá Só camisa laranja Já, tchau Só camisa laranja Maior de idade Pode entrar, Olivia Você não tá com camisa laranja Você não tá com camisa laranja Você não tá com camisa laranja Você tá com camisa laranja Opa, briga, 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 briga Para essa briga aí Para essa briga aí Parou os dois pra fora da fila Vão entrar não Você, maior de idade Camisa laranja Pode entrar Você, maior de idade Camisa laranja Pode entrar Você, não tá com a camisa laranja Tchau, tchau Você, camisa laranja, pode entrar Gabriela, pode entrar, minha querida Ganhamos 750 reais Muito bom, galera Muito bom, bora pro próximo Dia de trabalho Ok, galera, estamos aqui na nossa casa Vamos agora fazer uns upgrades E ver o que a gente vai comprar Com 1.800 reais, galera Um pé de uma mesa Galera, e a única coisa que eu consigo ver Daquela mesa é aquele pé Que foi, pera, não Olha, olha só Então eu consigo agora ver ao redor Então beleza, tá 1.800 foi só aquele estande, calma Eu vou botar uma TV ali em cima, né Eu vou trabalhar esse último dia Porque eu quero uma TV em cima daquela mesa Galera, e se não vier uma TV Eu vou ficar bravo, vamos lá, vamos trabalhar Beleza, galera, mais um dia aqui na balada Rejeitar menores de idade E identidade falsa Então vamos ficar de olho Tá, maior de idade Nolan Logan, beleza Ok, maior de idade A cara bate, beleza Vamos lá Maior de idade O cabelo não bate Tchau Maior de idade Eita, é, o seu RG tá diferente Minha querida Tchau Você Roman Cooper Diferente Tchau Você Menor de idade Tchau, Zach Você Luke Pode entrar, Luke Pode entrar, meu querido E você, minha querida 22 Pode entrar, Stella Olha aí, uma noite perfeita 450 de dinheiro Vamos agora voltar pra nossa casa E ver se a gente vai pegar aquela TV Beleza, galera Voltamos aqui na nossa casa E vamos lá É agora, é um, é dois, é três E compra Não foi a TV Foi uma lâmpada por dois mil e cem reais Uma luz de canto Não, esse jogo não faz o menor sentido, galera Mas, gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você quiser que eu traga mais vídeos Como segurança de balada Não esquece de deixar o seu like E é isso, gente Até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau 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 Tchau